Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. A segunda-feira registrou ataques, novos ataques, em pelo menos seis cidades do estado. Em Pouso Alegre, um ônibus foi incendiado perto das duas da tarde na rua Joaquim Mariano Souza. A polícia informa que três homens pararam o coletivo, sendo que um deles estava armado. Eles mandaram os ocupantes descer e atearam fogo. Um carro estacionado próximo ao ônibus e a fiação elétrica da rua também foram destruídos. Em Passos, duas ocorrências foram registradas. Próximo às oito da noite, uma viatura da Semig foi incendiada em uma rua, onde, no domingo, um ônibus já havia sido queimado. O carro da companhia fazia o serviço de religamento de luz no endereço. Às dez da noite, um ônibus que transportava funcionários de um frigorífico também foi queimado. Em Machado, dois bandidos invadiram o ônibus, obrigaram os passageiros a descer e espalharam gasolina no interior do veículo. Apesar das chamas, ninguém se feriu. Em Itajubá, foram registrados dois incêndios em ônibus, em uma abordagem parecida com a de outras cidades. Os bandidos entraram no veículo e obrigaram todos a descer. Em Alfenas, três homens armados pararam o ônibus por volta das nove e meia da noite e, enquanto os passageiros corriam, os bandidos quebravam as janelas e tentaram atiar fogo no veículo. Mas os bombeiros foram rapidamente acionados e controlaram as chamas. O diretor do presídio de Três Pontas teve seu carro incendiado na frente de casa, no bairro Padre Vitor. Ele percebeu a ação dos bandidos e conseguiu apagar as chamas. Ainda em Varginha, uma viatura do sistema prisional, que estava em uma oficina mecânica, também foi incendiada e destruída. A polícia militar prendeu cerca de 30 pessoas em todo o estado desde a noite de domingo, sendo oito em flagrante. A corporação investiga se há ligação entre os ataques e facções criminosas. Também foram registrados atentados em São Paulo e no Rio Grande do Norte. O estado de Minas ainda divulgou no fim da tarde de ontem, por meio de uma nota, que está empenhado na resolução e no esclarecimento das motivações que levaram aos ataques em várias cidades do estado. Por determinação do governador Fernando Pimentel, todas as forças de segurança trabalham de forma integrada e com prioridade nessa questão na busca de resultados e punição de responsáveis.